Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é pra mostrar duas miniaturas que eu comprei da linha Crisca da Natura. Gente, olha se tem condição uma coisa dessa. Agora, além de colecionar os frascos grandes, a gente tem que colecionar também os pequenos. Eu não aguentei, quando eu vi isso aqui lá no Espaço Digital, falei, meu Deus, eu tenho que comprar. Eu gosto de colecionar miniaturas, então eu não podia deixar de trazer pra minha coleção aqui esses dois perfuminhos que eu quero abrir junto com vocês. Eu já conheço as fragrâncias, já tenho aqui o frasco maior, trouxe também pra mostrar aqui no vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like e seja muito bem-vindo. Gente, vamos abrir, né, os perfumes. Quero falar um pouquinho de cada um, eu já conheço, como eu falei. Então, vou abrir primeiro aqui, ó, esse aqui é o tradicional. Aqui, ele está classificado como adocicado floral moderado, né, tem duas bolinhas aqui. Vou falar também um pouquinho das notas. Esse perfume, gente, é um perfume atemporal. Um perfume que foi lançado em 1995. Ele é da década de 90, já assim, já foi muito usado na época, né. Hoje é um perfume, é, um pouco polêmico. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E, ai, meu Deus, que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui, se tem condição. Olha isso aqui, se tem condição, isso aqui. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar o frasco maior, só pra vocês verem a diferença de tamanho. Olha aqui. Esse aqui é o frasco grande. É, se eu não me engano, deixa eu ver quantos ml que ele tem. É, 100 ml. Desodorante colônia, 100 ml. Então, esse maior aqui tem 100 ml, ó. Olha o tamanho, gente. Ah, não, que coisa mais fofa isso daqui. Já pensou pra viajar, colocar na bolsa, né, carregar? Na mala, fica bem mais fácil. É, ocupa menos volume. Então, eu acho a coisa mais linda essas miniaturas. É, deixa eu falar aqui um pouquinho desse, desse perfume. Ele é um perfume, gente, de muitas notas. Muitas notas mesmo. Eu pesquisei lá no Fragrante, que eu não vou falar de todas as notas. Mas, só pra vocês terem uma ideia, ele tem 31 notas. É, como um perfume, assim, da década de 90, né, não sei. Na época, os perfumes tinham uma outra, como é que eu vou dizer, forma, né, assim, acho que as fórmulas dos perfumes antigos eram mais, tinham mais notas, não sei. Porque agora os perfumes que são lançados atualmente, a gente vê que são poucas notas. Eu não sei se é porque eles escondem, mas esse perfume, gente, ele tem 31 notas. Olha, só pra vocês terem uma ideia. De saída, ele tem muitas frutas. Pêssego, ameixa, damasco, abacaxi, amora. É um perfume que tem notas verdes, tem nota de tuberosa. Tem, assim, um corpo floral, sabe, completo. Muitas flores brancas. Tem também rosa, lírio, frésia. Tem também lang-lang, que é uma flor amarela. Tem nota de baunilha, fava tonka, patchouli, sândalo, cedro. Gente, tem muitas notas. Tô falando aqui só um pouco. É, e quero borrifar, sentir aqui esse cheirinho, né? Sentir o cheirinho do, ó, borrifador é de plástico. Infelizmente, é, esse borrifador é de plástico. Eu queria que ele fosse de metal, né? Queria que ele fosse dourado, mas... O bom é que você pode aproveitar, quando acabar o frasco, você pode tirar aqui, ó, porque ele sai, esse borrifador, tá? Você pode tirar aqui e aproveitar o frasco, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo, ó? Então, você pode aproveitar o frasco, né? E colocar outro perfume aqui. Deixa eu borrifar aqui no ar, pra sentir o cheiro dele. Nossa, que perfume bom. Gente, é um perfume atalcado, forte, marcante. Nossa, ele já sai atalcado, ele sai, ele tem um frescor de saída por causa dessas frutas, né? Ele tem também almíscar, então é um perfume almiscarado, forte, bem floral, mas assim, muito atalcado também, né? Um perfume que... De chamar atenção, daquele que você passa e as pessoas sentem, né? Eu não indico usar esse perfume no sol quente, né? No calor, porque ele pode, né, desandar. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas com ele. É um perfume de poucas borrifadas, eu acho que ele é perfeito pra usar no inverno. No inverno, esse perfume fica maravilhoso, tá? Eu gosto do Crisca Tradicional. Quase não uso, porque tem muitos perfumes aí na coleção, mas é um perfume que eu acho, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar sobre ele. Ele está classificado como um perfume floral frutado feminino. E lá no Fragrantica, ele está dizendo o seguinte, é que ele lembra um perfume da Lancome, um perfume importado chamado Tressor. O Tressor Tradicional da Lancome, que foi lançado em 1990. Vou deixar a foto passando aí pra vocês. Então, ele está dizendo que ele lembra, que ele vai naquele caminho olfativo ali, tá? Não estou falando que são iguais, eu não conheço o importado, mas é um perfume que lembra aí o Tressor Tradicional da Lancome, que foi lançado em 1990, tá? Então, é isso. Agora a gente vai falar do Crisca Choque e depois no final vou falar quanto que eu paguei nessas miniaturas. Ele está classificado como desodorante colônia, né? E é isso, tá? Aqui está dizendo, vibrante atemporal, a doçura das notas de baunilha se mistura a uma combinação marcante de madeiras, uma fragrância para os seus momentos mais alegres e femininos. Então, é uma fragrância, sem dúvida, muito feminina. Gente, vamos falar agora do Crisca Choque? O Crisca Choque. Deixa eu deixar isso aqui, né? Agora eu vou falar desse aqui, ó. O Crisca Choque. Está classificado como adocicado moderado. Tem duas bolinhas aqui, né? Eu também tenho o Crisca Choque aqui na versão maior. E eu quero abrir aqui agora o pequenininho para a gente conhecer o frasco, sentir a fragrância, né? Deixa eu tirar esse aqui que eu acho que vai roubar a cena, gente. Eu acho que eu tenho toque. Eu acho que eu tenho toque porque eu fico mexendo nos frascos de perfume. Ai, meu Deus. Que coisa linda, meu Deus. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Se tem condição. Se tem condição isso aqui. Que coisa mais fofa desse mundo. Olha. Esse pequenininho, ele é transparente. Deixa eu ver se eu trouxe... Ah, tá. Crisca Choque. Achei que eu tinha trazido o Crisca Sonhos. Está vendo aqui? Crisca Choque, ó. É porque é diferente aqui a cor, né? Esse aqui, ele é transparente aqui embaixo e ele vai subindo aqui no rosa, né? Faz um degradê de rosa e aqui em cima fica mais rosa, está vendo? E esse aqui não. Esse aqui, ele começa num tom aqui embaixo alaranjado e vai subindo para o rosa e fica assim, né? Então, deixa eu falar um pouquinho desse perfume, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Nossa, eu tô apaixonada nessas miniaturas. São muito lindas. Aqui na caixinha diz que é 100% álcool orgânico. Contém até 30% de vidro reciclado. É 25 ml. E tá dizendo assim, ó. Divertida e despretensiosa, algodão doce, caramelo e baunilha com um toque de frutas vermelhas. Deliciosa combinação de notas doces que te levam a um mundo totalmente rosa choque para os seus momentos mais divertidos e femininos. Gente, é uma fragrância que eu acho, assim, bem adolescente. A cara de princesinha, de menininha. Sabe? Aquela mulher moça. Aquela mulher que tá se tornando moça, né? Que gosta de perfume doce e vai agradar bastante aí. Não só as menininhas, né? Mas as mulheres também. Porque eu sou uma mulher madura e eu gosto de perfume doce. Adoro o Crisca Shock. E vocês não vão acreditar. Mas eu descobri hoje que esse perfume, ele lembra um Bora Splash do Boticário que eu amo. Gente, pra mim é um dos melhores da linha Cuide-se Bem. E vocês não vão acreditar. Quem souber, já coloca aqui nos comentários. Daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês. Qual Bora Splash que o Crisca Shock lembra? Gente, é muito parecido. Muito parecido mesmo. Hoje que eu descobri. Quando eu senti aqui que eu fui borrifar, né? O Crisca Shock, esse aqui pra sentir. Eu falei, gente, esse perfume lembra o Bora Splash do Boticário. Bom, deixa eu falar desse perfume. Doce, com nota de caramelo, âmbar, baunilha. Tem pimenta rosa, frutas vermelhas, framboesa, orquídea, rosa, almíscara e peônia. Então, ele não tem só essa doçura. Mas ele tem também um corpo floral composto por orquídea e rosa. Gente, pensa num perfume delicado de princesa. Um perfume romântico. Eu acho esse perfume muito romântico. Essa peônia misturada com essa rosa e com essa orquídea. Traz uma delicadeza pra esse perfume. E junto com esse doce, com esse doce das frutas vermelhas, do caramelo, né? Do algodão doce. Traz um aspecto, assim, cremoso. Muito aconchegante. Muito gostoso. Eu acho ele delicado. Acho ele, assim, muito... Muito na vibe de... De princesa mesmo, sabe? De adolescente. De patricinha, né? As patricinhas gostam desse perfume, tá? Foi lançado em 2018. Foi lançado em 2018. E deixa eu borrifar aqui que eu tô curiosa pra sentir esse cheiro. Ó, só mostrando pra vocês. O borrifador é de plástico, né? E... Vou borrifar aqui o Crisca Choque. Nossa, que delícia, meu pai amado. Gente, é muito parecido. É muito parecido com o Bora Splash do Boticário, que eu vou falar pra vocês agora, do... Da linha Cuide-se Bem. E eu tô falando do Bendito Cacto. É muito parecido com o Bendito Cacto, viu? Nossa, é muito parecido mesmo. Juro por Deus. Nossa, é muito parecido. Olha, eu borrifei aqui agora. Não sei se é porque eu tô usando muito... Eu tô usando muito o Bendito Cacto ultimamente. Né? Porque eu tô... Tô mostrando aqui no vídeo de usados da semana. Vocês estão... Quem acompanha aqui sabe que eu tô secando o hidratante do Bendito Cacto. E tô usando muito o Bora Splash. Então, eu tô falando com propriedade. Tô falando uma coisa assim, que eu sei que pra mim é muito parecido mesmo, tá? Então, tá aí. Crisca Choque da Natura. Deixa eu trazer aqui, né? As duas miniaturas, ó. Gente, olha isso aqui. Ah, não. Pelo amor de Deus. Vai ficar enfeitando lá a minha penteadeira, né? Deixa eu colocar os grandes aqui atrás. Tô fazendo boba com esses perfumes. E... Deixa eu falar aqui quanto que eu paguei, ó. Essas duas miniaturas estão disponíveis lá no Espaço Digital. E o preço cheio tá saindo por 109 reais, né? Se você for comprar lá sem o desconto, é 109 reais. Aplicando o cupom de desconto que eu deixo aqui, o nome do cupom é maio. Vocês vão ganhar 15% e vai sair por 93 reais e 41 centavos, tá? 93 reais e 41 centavos. Se você dividir isso aqui por 2, vai dar... É... 2x4, 8 para 9, 1. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer as contas aqui, gente. Vai sair na faixa de 45, 46 reais, mais ou menos, né? Vai sair na faixa de 46 reais e alguns centavos, eu acho, tá? Vou deixar o preço passando aí. Bom, não é tão barato, né? Uma miniatura de 25 ml por 46 reais... É... Depende do ponto de vista, né? Porque tem perfumes aí que você compra... Se você comprar o frasco maior, é lógico que você vai ganhar mais, né? É mais vantajoso comprar o frasco grande, tá? Mas eu, assim, no meu caso, que sou colecionadora de perfumes, eu acho, né? Pra mim não saiu caro, não. Assim, é esse preço, tá? Vai sair nessa faixa aí de 45, 46 reais cada um. 46 e alguns centavos, né? Então, esse é o preço aí. Você vai pagar nas duas miniaturas, 93 reais e 41 centavos, tá? Eu acho que pra dar de presente é, assim, um presentaço, né? Porque vem as duas, inclusive, vem uma embalagem pra você colocar, né? Vem uma embalagem super bonitinha, você coloca dentro da embalagem. Então, pra presentear, eu acho que vale a pena. É... Porque a pessoa vai ganhar aí duas fragrâncias, né? Praticamente, pelo preço de uma. Só pra vocês terem uma ideia. Esse perfume aqui, o Crisca Shock, o preço cheio dele é 138 reais e 90 centavos. E com o cupom de desconto, ele vai sair por 118, né? Vai sair por 118 aqui, ó, esse perfume. E você comprando as duas, você vai pagar 93 reais, né? Então, assim, pra presentear, eu acho que vale a pena, tá? Então, tá aí, as duas miniaturas, né? Esse era o vídeo que eu queria fazer. É... Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui se você tem o Crisca Shock, o Crisca Tradicional. O que vocês acham dessa linha? Se vocês gostam, tá? Deixa eu aproveitar e mostrar meu esmalte, que eu fiz ontem, minha unha, ó. Eu tô usando esse aqui, da Ludurana. É um branco com glitter. É... Eu achei bem bonito esse esmalte. E eu passei esse aqui por cima. Esse aqui, ele é da Colortrend. É... Chama Poa Branco. Com efeito confete. Aí fica assim, ó. Tá vendo? Com as bolinhas, né? Então, é esse o esmalte que eu tô usando, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!